Vamos falar de algas marinhas, vamos falar desse alimento da natureza, que ela é maravilhoso. Ela tem todas as vitaminas, proteínas, sais minerais, eólicos e elementos. Pena que a gente não pode pôr tudo isso no rótulo, né? Mas ela tem tudo isso daí. Vamos lá. O que nós precisamos para a nossa saúde? Nós nutrirmos bem para que possamos ter nutrientes suficientes para nossas células e o nosso organismo. Então, vamos. A alga marinha, ela contém vitamina A, B, C, D, E e K. B1, B2, B6 e B12. Ela tem lítio, seleno, cobalto, iodo, ferro, zinco, potássio, manganês. E a proteína já em forma de aminoácido. Ela já entra quebrada no nosso organismo. Então, isso é legal. Ela já entra quebrada no nosso organismo. Para que possamos, para que ela possa ir formar o colágeno no nosso corpo. Nós não tomamos colágeno, certo? Nós formamos o nosso colágeno no nosso corpo. Porque a proteína, ela já entra quebrada, ela já entra na nossa corrente sanguínea. Rapidinho. Rapidez, certo? Então, ela vai, com isso, ela forma o colágeno. Porque a carne, ela fica putrificando no nosso organismo durante 48 horas. Para virar aminoácido, para depois formar o colágeno. Olha que complicação. Olha que complicação. E a alga, não. Tomou. Já rapidinho. Ela já forma o colágeno no nosso corpo. Por isso que quem toma as algas para emagrecer, toma três cápsulas meia hora antes do almoço e três antes do jantar. As pessoas, o que acontece? Elas não ficam flácida. Olha que coisa maravilhosa. Ela não fica flácida. Por quê? Porque a alga, ela forma o colágeno no nosso corpo e aí nós emagrecemos. Eu falo nós porque, né? Todo mundo quer eliminar os quilinhos. Porque o pessoal fala, eu perdi. Quem perdeu, acha. Aí, então, eliminar aquele esquilinho que tanto lhe incomoda, hum, que delícia, né? Você tome três cápsulas meia hora antes do almoço e três antes do jantar. Com um copo ou mais de água. Que maravilha, gente, né? E isso vai fazer com que você emagreça com saúde, exposição, energia e vitalidade e sem ficar flácida. Olha que coisa maravilhosa. Bom, eu vou passar o telefone aqui da emissora, que quem quiser nos telefonar, esteja à vontade. Ligue, faça sua pergunta, tire suas dúvidas ou mesmo dê o seu depoimento. O telefone é 11-3171-0221. 3-1-7-1-0221. Tem outro também. 3-2-6-2-4-4-90. 3-2-6-2-4-4-90. Pode ligar aqui. Esse é o telefone da Vibe Mundial. Nossa, eu falei agora parecendo Toninho, ó. Vibe Mundial. Ele que fala assim, mas é com aquela voz dele, né? Maravilhosa. Então, e a minha de Itacoara rachada. Então, mas vamos lá. Certo? Né, Pedro? É isso que dá legal, certo? Mas, gente, eu vou, esse é, por enquanto, dessa temporada agora, é o meu último programa. Mas é porque eu vou fazer, nós vamos, né? Eu vou falar em plural, porque é eu e meu marido, Mário Contreiras. Nós vamos para o Nordeste fazer palestra, né? Darmos palestra, fazer não, darmos palestra, certo? E fazer alguns contatos. Vamos dar palestra, né? E quem quiser, interessado em receber essas palestras, não só daqui ou de outro estado ou de outra cidade que queiram nos receber e fazer, para que nós possamos fazer uma palestra, é só ligar e combinar lá com o pessoal, com o Christian, com o Lucas, né? E nós faremos com todo prazer essas palestras. Nós já temos agendado aqui em São Paulo. É uma pessoa, já ela, né, que está agendando, tem em Brasília também e no Rio. E vocês que queiram fazer assim, né? Para que possamos, junte 10, 15 pessoas, porque agora na pandemia a gente dá para juntar 10, 15 pessoas, bem espaçada, né? Para que não fique montoada as pessoas, né? Fique longe uma da outra e nós possamos dar as palestras sobre algas marinhas. Então, voltamos aqui. Agora, o telefone do Zap é o 977-79-7743. Zap, 11, né? 977-79-7743. O site www.algasmarineproteinassemua.com E o Facebook e o Instagram é o mesmo, só que arroba algasmarineproteinassemua e você vai nos encontrar. Ó, rimou, hein? Agora, só tem uma coisa. As pessoas que não precisam emagrecer. Nós temos duas versões. As pessoas que queiram emagrecer e as pessoas que não querem emagrecer. As pessoas que não querem emagrecer já estão no peso ideal, mas estão sentindo uma fraqueza, estão com problema de pressão, estão com colesterol, estão passando pela bendita menopausa. Isso aí, gente, ou coisinha chata, né? A menopausa é muito chata mesmo. Para umas pessoas, para outras não. Tem pessoas que passam a menopausa e nem sentem que passou. Tem outras que já têm um monte de coisa. Foi o meu caso. Eu tive anemia, renite, sinusite, colesterol, depressão, osteopenia no fêmur direito. O que mais? Ah, tanta coisa, né? Que eu já nem lembro mais, até esqueço. E a psiquiatra mandou eu tomar as algas marinha para o colesterol. Que eu estava com 238 de colesterol. Ela falou, toma as algas para o colesterol. E eu tomei, gente. Eu melhorei de tudo, certo? Doutora Silvana, me perdoa, mas nunca disse isso a ela. Mas muito obrigado, porque eu... Mário falava, toma as algas. E eu ficava uma arara, gente. Eu ficava brava mesmo. Ou virava na giraia. Mas doutora Silvana mandou eu tomar para o colesterol. E eu tomei. Duro foi chegar em casa e falar para Mário que eu tinha que tomar as algas para o colesterol. Aí já viu, né? Até hoje ele conta isso para todo mundo. E aí fala. Mas fala mal mesmo, sabe? Precisa uma médica. Falar para ela tomar as algas. Porque eu não adiantava nada. Lógico que não. Ora, você acha que eu ia... Né? Ah, eu falava, Mário, para de falar besteira. Como que você fala essas coisas para as pessoas? Né? As algas, imagina. Mário, é comida. Mas Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que seu alimento seja o teu remédio. E cadê que eu obedecia o pai da medicina? Aí a doutora Silvana mandou eu tomar. Eu tomei. Gente, eu melhorei de tudo. Por isso eu estou aqui. Graças às algas marinhas. Por isso que eu com 49 anos para 50, eu estava com tudo. Gente, eu estava uma velhinha doente. Hoje eu sou... Ai, eu tenho que falar essa palavra? Tem, Pedro? Porque com 49 anos eu era uma velhinha doente. Hoje eu sou o quê? Com 7.1? Ai, eu sou uma idosa jovem. Ai, que palavra horrível. Eu não me considero idosa de jeito nenhum, gente. Porque eu tenho a vitalidade, eu tenho energia, eu tenho disposição. Eu tenho tudo e não sou doente. Então eu não me considero idosa, não. Vibe Mundial. Não tem sim. FM. Eu vou acertar. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial. FM. 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 Às 시! FM.